E não é só a turma da parte lá de cima da tabela que luta por libertadores por título que sofre com aberrações da CBF, não. A turma lá de baixo que luta contra o Z4 também sofre com as aberrações dessa confederação. Ê, meus amigos! Salve, nação! Dudu Damasceno na área pra comentar aí uma ignorada que a CBF deu num pedido do Fortaleza. E antes que você é de outro clube aí, torcedor sei lá de quem, chegar dizendo que é mimimi, bicho, era um pedido que em tese deixaria mais justo o campeonato pra todos que estão disputando a parte de baixo lá de tabela. É um negócio sem lógica a CBF não acatar. Antes de mais nada, quero pedir da curtida, teu like, teu joinha pra fortalecer o trabalho, pra espalhar a palavra do torcedor do Fortaleza, né, que eu estou representando aqui. Também quero convidar você a deixar sua opinião lá nos comentários, porque a tua opinião vale tanto quanto a minha. Quero convidar também você a se inscrever no BL caso não seja inscrito. Pois bem, no início da noite desta terça-feira, o Fortaleza divulgou nas suas redes sociais um pronunciamento do presidente Marcelo Paes comentando um pedido que ele fez à CBF algumas semanas atrás e foi completamente ignorado. Qual foi o pedido do presidente Marcelo Paes do Fortaleza pra confederação que organiza o campeonato brasileiro? Não envolver árbitros de estados que estão envolvidos ali na luta contra o rebaixamento, né, não escalar esses árbitros em partidas de quem tá ali podendo ter algum interesse e tal, pra ninguém colocar em xeque a credibilidade do árbitro, fizesse isso. Mas já é a segunda partida que o Fortaleza não é atendido. Neste jogo contra a Chapecoense, o Fortaleza terá um árbitro carioca, tendo ali Fluminense e Botafogo na luta contra o Z4. Não quer dizer que a arbitragem, que eu nem lembro aqui o nome do cara, vai ser tendenciosa, ou que ele vai errar, ou que ele vai prejudicar o Fortaleza. Mas caso aconteça alguma coisa, gera aí diversas interpretações. Como do mesmo jeito tiver um jogo aí entre Fluminense e Cruzeiro e colocar um árbitro cearense, por mais que o árbitro cearense não vá tentar beneficiar Fortaleza ou Ceará, fica em xeque essa tal credibilidade, né. E o pedido foi esse, o pedido foi esse e a CBF ignorou, bicho. Era algo tão simples, tira do sorteio ali, o Fortaleza solicitou no caso dois estados, né, Goiás e Rio de Janeiro, nem foi uma gama tão grande assim de estados pra a CBF não acatar. E fica, né, bicho, a CBF já abandona, entre muitas aspas, os times da parte de cima da tabela, convocando jogadores importantes numa reta decisiva da competição, né, que tá afunilando, agora jogo quarta-domingo, jogo quarta-domingo, o Flamengo, por exemplo, perdeu aí Gabigol, né, o seu principal artilheiro, o artilheiro do Brasil, perdeu Rodrigo Caio também, outras equipes perdendo jogadores, e na parte de baixo da tabela também descaso da CBF, né, que devia prezar mais pelo seu campeonato, pelo seu principal produto, né. E de novo, o Fortaleza não quer que seja beneficiado, o Fortaleza só não quer que seja prejudicado, ou que se aconteça um erro de arbitragem, o torcedor possa interpretar como o árbitro tendencioso, né, um árbitro carioca tentando beneficiar o Fluminense ou Botafogo, um árbitro goiano tentando beneficiar o Goiás, a gente não quer que tenha nem essa interpretação, mas a CBF complica, a CBF complica. Eu vou deixar pra vocês agora, no final, a íntegra do pronunciamento do presidente Marcelo Paes, e eu quero saber a tua opinião lá nos comentários a respeito desse assunto, CBF é uma piada, CBF é uma piada, a verdade é essa, e a gente tem que falar assim, times da parte de cima, times do meio, times da parte de baixo, falem, questionem, reclamem, façam valer sua voz, porque quem sustenta aquela confederação somos nós, tranquilo? Então é isso, se liga aí. Bem, aqui é Marcelo Paes, presidente do Fortaleza, venho comunicar aos senhores que, há duas semanas, tivemos na CBF, em conversa com a Comissão de Arbitragem, e solicitamos para a Comissão de Arbitragem que evitasse colocar árbitros de estados que estão em disputa com o Fortaleza, na mesma zona de tabela que o Fortaleza, na ocasião pedimos que se evitasse atos do estado de Goiás, do estado do Rio de Janeiro. Esse que apoia essa conversa, onde houve um entendimento, se achou que seria interessante atender esse pedido, teve o jogo contra o Botafogo e vem o árbitro de Goiás, contrário ao que a gente tinha solicitado. E para o jogo contra a Chapecoense, vem o árbitro carioca, ao contrário do que a gente tinha solicitado. Nada contra o senhor Rodrigo Carvalhal, que é o árbitro que vai apitar o jogo contra a Chapecoense, estudei um pouco dos jogos dele, tem feito um bom campeonato, tem atuado com regularidade. Mas eu acho que deve-se evitar esse tipo de escala. Assim como eu acho que também não devem ter árbitros cearenses em jogos de equipes que estejam disputando a mesma faixa de campeonato que a gente. Eu acho que a Comissão de Arbitragem precisa rever esse critério, precisa evitar interpretações que possam ser ruins para o jogo, para o futebol brasileiro. Passamos um momento um pouco delicado na Arbitragem, com muito questionamento sobre o VAR, essa rodada ao final de semana deixou muitas dúvidas, se suscita situações que não são legais, não são agradáveis. E eu volto a dizer, só que agora publicamente, pedindo a Comissão de Arbitragem, que evitem árbitros de estados de origem que estão em disputa com o Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Assim como eu acho que deve evitar para todos os outros times, atos que possam suscitar uma interpretação complicada perante ao torcedor. Porque o árbitro já entra pressionado na partida, já entra com uma margem de erro muito baixa, e isso não é bom para o espetáculo. Então deixo aqui o meu protesto, o meu registro. Fizemos a solicitação, não foi atendido, agora a gente traz publicamente, para que todos fiquem cientes de como a gente imagina e sugere que seja conduzida essa questão. Muito obrigado.